Dessa vez estamos aqui na fazenda de São José Vou dar um bug na textura, deixa eu descarregar do caminhão pra sair Vocês podem ver a chuva parou no último vídeo que eu acabei soltando pra vocês que estava chovendo, não está mais A chuva deu uma limpada boa nesse maquinário, ele estava bem sujo por fora mesmo E acabou que a chuva deu uma limpada neles aí Agora está... A gente vai continuar aí a nossa colheita né Não me engano essa máquina aqui estava no fogo, então tem que ser a outra na frente Deixa eu pegar a outra máquina ali Vou salvar esse volante Vou pegar a filipada que eu estou usando agora Isso E vamos lá né, e galera, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da série aí Estou achando bem legal de gravar e a máquina não vai passando tempo comigo Estou achando bem legal de gravar aqui de novo né Bem da hora aí, textura bem legal e tal, bem texturizada Então deixem nos comentários o que vocês estão achando Que ajuda muito e já fortalece nós aí no like e compartilhando o vídeo aí né Para a gente estar voltando aquela marca de... Que é... Mil... Doze mil views aí por vídeo né Que eu achava que era... ficar bem... bem da hora aí Então se vocês me ajudarem aí... Fica algo interessante né Vamos lá Bocando as máquinas ali para iniciar, voltar a nossa colheita né Então, ontem estava chovendo um pouco aqui Então eu resolvi estar indo vender Vou até gravar o vídeo para vocês ali Indo vender a... O que a gente já tinha colhido E... Acabou que... Acabou que dando um pouquinho de... De margem ali para a gente E essa maculha dele não vai... Deixa eu falar consigo ver se fica melhor Vou dar uma rézinha aqui rapidão Porque... Subiu um pouquinho ali na linha Daí daqui... Tá... Colocando a bicha para o caralho Aí então tá aqui no GPS A outra tá ali no follow me E... Isso aqui ajuda bastante a gente né Eu só não coloco no funcionário aqui Porque o GPS ele acabou num foro muito reto Então se eu colocar no funcionário vai ficar muita falha Pra eu fazer depois Aí acaba que não compensando né Aqui a máquina vai ser um pouco da estrada Ela vai passar por fora da roça Mas... Não tem o que fazer né Falou o milho vai me acompanhar Vai acompanhar só por fora né Vocês podem ver aqui ó Mas não dá nada O milho tá rendendo demais galera Só de vim dali aqui já deu ó... 25% da máquina Então... Tá rendendo bastante aí Tá bem legal, bem interessante Nossa roça Parece que tá rendendo menos Mas... Eu acabei lembrando que aqui foi calcareado Depois que abriu tudo aí Foi fertilizado Com um fertilizante novo aqui Então pra teste Então... Eu gostei desse fertilizante Eu vou tá usando ele nas próximas safras De milho aí De qualquer coisa que a gente foi plantar Pra tá vendo aí E vamo lá Tô tentando atualizar o canal aí no final de semana Pra tá soltando os vídeos pra vocês aí E o jogo tá assim ó Acabei de me esquecer de colocar o som Tá colocando aqui Tá colocando aqui Que o jogo tá sem volume Deve ficar... Agora deve tá um pouquinho melhor aí Um pouquinho mais legal Não vi Se ficar um pouco baixo Me desculpa Eu não lembro certinho Quanto que tá Mas... Se depois a gente arruma né Vamo lá Eu tava pensando em comprar uma máquina nova aí Mais pra frente Queria ver um mod novo aí Pra gente tá colocando ele na série Tinha que ser um mod... Legal aí Tem que tá vendo um mod bem feitinho aí Pra gente tá pondo aqui Quem tiver alguma acolhedeira legal Pra deixar pra gente aí nos comentários Pode ir deixando aí Ou manda lá no meu Facebook Que tá aqui na descrição também Que eu ia aceitando aí Ó galera A máquina chegou aqui com 66% Ela vai encher praticamente na volta ali Então o que eu vou fazer? Eu vou virar Vou colher esse canto aqui ó Terminar esse canto Que ela já enche, entendeu? Eu não preciso estar parando no meio da roça Pra gente descarregar A bazooka não deu tempo de arrumar ainda Ela tá com 100 mil litros ainda Ela tá com 100 mil litros ainda Mas não dá nada Eu vou tirar aquela ali no follow me Vou colher com ela Vou deixar essa aqui parada Porque essa aqui já encheu já Porque a ali tá com 60% aí 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 E caralho E caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou pegar essas falhinhas aqui Vou buscar ela Tá pensando em dar uma volta na roça Pra fazer uma borda Pra ficar melhor pra virar a máquina Porque se eu virar do jeito que ela tá ali Essa aqui tem que passar por meio das árvores Vai não ficar tão legal assim Então eu vou tá dando uma volta aí Na hora que eu acabar esse vídeo Dando uma volta na roça Eu já consigo também fazer a média de quantos Tá dando por algo que ele Mas tá dando bastante Será que ele tá rendendo demais É bom que o milho tá com pressinha até legal aqui Aqui pra cima Então vai tá dando uma rendida boa Vamos ver se lá no Paraná vai render a mesma coisa Que ele tá rendendo aqui nesse Render bastante lá Vou ter que comprar uma máquina nova Como falei pra vocês Eu comprei Já ela tá chegando Mas Por isso que a gente não tá colhendo lá ainda E tô esperando dar mais um tempo É porque ele não tá tão maduro assim Tem uns lugares que tá meio verde Tem umas bachadas lá que choveu mais Então tem que esperar dar uma secada boa no milho Pra gente tá colhendo Aqui o milho tá bem seco Tá bem Não tá perdendo tanto A máquina tá conseguindo colher de boa Tá dando tanta perda assim também A máquina já tá enchendo aqui também Tô falando pra vocês Tá rendendo muito isso aqui ó Tá Tá Duas máquinas só tá difícil Imagina a hora que a gente colocar Tá indo ali no T8 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 Tá indo lá no T8 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 Essa basura empurra demais, tratora. Olha aí. Descarregando essa aqui. E depois eu acabo descarregando a outra vez. Estou tentando gravar uns vídeos de 10 ou 12 minutos para não ficar tão longo aí. Eu sei que muita gente não tem tempo para assistir vídeos tão longos. Então estou gravando mais assim para a galera conseguir assistir melhor aí os vídeos. Vou descarregar a outra, então já finalizo o vídeo. Vamos lá. Oh, a vasulha empurrando. Ah, ah. Vê-se, dá-lá-se um certo. Então, galera, eu vou tá terminando agora aqui o de colher aqui esse canto aqui, fazendo uma beirada na moça aí pra ficar melhor pra gente tá beirando a máquina. E eu vou tá colhendo aqui rápido, porque o meu que tá bem seco aí tá bom. Não sei se depois dá show, porque mais ainda não tá jogando tanto fora. Tá legal, né? Então, galera, eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, né? Se você gostou, deixe seu like, até nos favoritos. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra quem ainda for inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Falou? Tudo de bom!